Deixa ver Ai puta Desculpa Prostituta Não é, não me chamo Eu quero defender-te, queres que eu te diga a Rita Estúpida Ai que parva Ai que estúpida, não dá Podes lá a mim Eu estou doente Pois é, agora já vais ficar se calhar Então vá, vamos começar o banana papai Espera lá que eu estou a afungar Ah, desculpem Não, não, está-se bem Isto é assim, gravámos hoje no dia Não estou doente ao boi da tempo E ela é contra suplementos alimentares E vitamínicos, por isso é que está na merda há 15 dias No fundo está Não foi por não teres comido laranjas nos últimos tempos 1, 2 e 3 Banana papai 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 E esta é a Joana Sexy, ela diz Olha o meu ar de... Puta Mas não é mal A Bárbara Bandeira lançou agora uma música Como é que isto não vai ser ofensivo agora? A Bárbara Bandeira lançou uma música em que o título é Larga-me essas putas Só que ela só diz E a gente fica a falar das moças do Instagram Que não o largam porque ele é dos Dama E então ele deve ter imensas pitas atrás dele Só que eu acho que o problema Não são as gajas, é ele Claro, como é? Mas é aquela cena, um gajo que não come muitas É aquela... É uma gaja, uma ganda puta Não é verdade, é uma pessoa que pode vir apresentar o banana papaya Não, cala-te Vamos falar então Dos limites da depilação Eu estou muito nervosa Porque vamos fazer o que vamos fazer no fim Ah, é verdade, pois é Eu tenho uma tolerância muito baixa à dor Que ridículo Não é uma coisa que eu queira trabalhar, não é? Se calhar eu não quero levar porrada todos os dias Ah, se me darem um bocadinho de porrada Gostas de sábado mais? Eu gosto na cama Isso é uma cena Porque estou ali no meio Tipo, imagina Estás a levar porrada Mas não estou no dono Então gostavas que te fizessem depilação com um vibrador metido? Olha Como não? Como não? Fazem-me o buce Mas estão-me a pôr um dedo no rabo Ah No rabo Sim, está-me a lembrar da tua história Não, no rabo não gosto Vou espirrar Olha o rabo Não pipiques Bom, eu não gosto de dor Mas é uma oferta, é muito educada E agora pus no microfone Mas Inclina, inclina Eu não gosto muito de dor Mas E Não, eu estava a ouvir o que o Marco estava a dizer E eu sei fazer isto E Tu disseste assim Então, olha Nos limites da depilação vamos fazer-te o bigode, não é? Sim, até Fui eu que sugeri Não, por acaso acho que fui eu Mas foste tu Não, eu sugeri para ambas Já, mas eu Sabe, tá Pode ser que Eu vou-te fazer a ti Isso é o que interessa Eu vou usar a minha cera Não vamos dizer o nome Mas pronto Para que consta Joana tem muito baixa tolerância à dor E usa um gel anestésico Yep Que eu Como é que tu vais à farmácia? Isso é só para usar Para ser usado aonde? Isto é para as crianças porem nos braços Quando vão ser picadas É? E para mais coisas Para mais coisas Vamos para aquilo que eu quiser Que não me doa Queres mesmo? Então Não Sabes que isso depois não pega o pelo Como é que tu queres que eu faça a depilação? Como é que a Isto vai absorver Isto vai absorver Se tu tiveres um bocado calada Ah, porquê? Com o som isso não absorve? Com o som ele diz Não faço Parece aquele anuncio do leite Eu bebo leite e gosto Apá, vamos tirar depois as fotografias Para os tamo de Nelson Apá, imagina Os membros que dá para isto Tens aqui demasiado Queres que um espelho? Quero Espelho Pronto E quais é que são os limites da depilação? Existe Vamos fazer primeiro a homenagem A nossa homenagem de hoje Pode ser várias coisas Mas nós vamos Recorremos à pinça Como mais frequência Se calhar Sim Ou pelo menos Que é uma merda Que depois às vezes Encravam os pelos Que é uma das piores coisas da depilação Mas vamos primeiro A homenagem A homenagem à pinça Vamos homenagear a pinça Isto é porque é sexo oral, não é? Não Então porquê que fazes Se calhar é Ah, é o hábito Está no interesse Vênia à pinça Vênia também à lâmina de barbear E à cera A todas as três E ao laser 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 de andrite Sabes que eu fiz laser recentemente E agora Diodo Quando comecei a ter salário Depois entro não deixei de ter Mas na altura comecei E pronto Entra no IVA E eu desconto O quê? A depilação Sim, porque tem a ver com a imagem Ah, não estás como prestadora de serviços? Então como é que é a imagem Se és prestadora de serviços? Podes meter o código que tu quiseres Se disseres o teu código de recibos verdes Se for para Então o que é que não é a imagem? Se for à azar Também é a imagem Sim Sim, tudo o que são compras de roupa Podes meter Descontar no IVA Apresentas o IVA 3 em 3 meses? Não, pois não Então cala-te caralho Sabes porquê que não apresento o IVA? Porque só as pessoas ganham acima de 10 mil euros Ao ano é que têm IVA Não, não, lá está Ou que tenham ganho Ou que tenham ganho Eu estou há 10 anos a recibos verdes E é por isso que eu faço esta merda Então, mas eu já estou há 10 anos também E não pago IVA Não, tu tens salário Mas sempre com o recibos verdes ao mesmo tempo Sim, mas não interessa Ah, tu vais ficar, vais a ver E és uma ingrata do caraças Não, Joana Porque tens recebido mais do que 10 mil euros por ano Não Não, e repara 10 mil euros também não é grande coisa Não, mas é melhor do que o que tu disse Porque metade do salário Metade do salário vai para o Estado Sabe? E não achas que deve ir? Não sabemos disso E não achas que deve ir? Não Para que toda a gente tenha bem Quem é mais lixado Sempre é o mais baixo que existe É o recibos verdes É do mais baixo que existe Porque não tens segurança nenhuma Ninguém te assegura Mas não é a segunda linha Se trabalhares mais Se trabalhares mais Se trabalhares mais Sim O quê? Sim, mas descontas muito E acabas por ficar tipo com o salário mínimo Mas mesmo se ganhares mais Então não são as que ganham menos Que são mais prejudicados Joana, está calada Tu não sabes nada Não precisa nada disso Por isso está calada Ok, então vamos falar de limites de depilação Simpática, não é? E o que é que nós vamos falar hoje? Portanto, o limite máximo O limite máximo Tu és um limite máximo Não sou não Desculpa Rita Quando eu estava a dizer Ah, depilação laser Sim Para aí há dois anos faço depilação laser E isto é giro porque Vou aumentando as áreas Tipo, no início era só aqui e ali Agora quando lá vou usar 1.5 de pêlo Já é tipo Ah, isso Tu faz nas sobrancelhas É que tu tens as sobrancelhas perfeitas, meu Isso já é de mim Mas eu faço com pinça aqui Um pouquinho Tiro uma ou outra Pronto, eu não faço Por isso é que tenho esta Ah, mas são boas Gostas? Tens umas belas sobrancelhas Gostas? Gosto E por acaso não me esforço muito Tens que ir a um bar gay É onde me elogiam mais as sobrancelhas Gay e lésbico ou gay e gay? Ah pá, gay e lésbico Não, mas estão lá Não 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 Me dê um travesti Travesti, corneto, fiambre Um transformista, um artista de Um transformista Não é um transgender É um Transformista Sim Um transformer Red Menino Elogiam as sobrancelhas e pagam-me um shot Por causa das sobrancelhas? Ah pá, não sei Ah pá Era uma drag queen, aliás Bom, adiante Sim Eu faço Só que ultimamente Onde é que tu te depilas, Rita? Não vou dizer Porquê? Porque pago todas as vezes que lá vou pago Não, não estou a dizer onde o estabelecimento Estou a dizer onde no corpo Faz É cor-de-rosa Ah O estabelecimento ou pipi Mas não vou dizer os sítios todos Faz Na pubis Faço Nas varilhas Nas varilhas No rabo Faz dentro do rabo E na ádega externa Sabes que eu fiz uma vez E fiquei muito surpreendida É incrível Fica tipo Então é assim, vou-te contar Eu vou-vos contar Vocês estão a passar Ah, eu vou contar Ninguém quer saber Está toda a gente aí a ser Já se queres Já se queres Já se queres Conta lá Houve uma vez que eu sabia que ia experimentar fazer sexo anal com o namorado Eu sabia que ia acontecer Porque eu gosto de planear coisas e sou organizada E sabia que o dia estava a chegar E isso era muito melhor Sim E então, o que é que eu fiz No dia anterior estava muito nervosa E pensei Se eu tiver pelos Então fui com a gilete E dei um jeitinho Sim, às vezes uma pessoa pode dar Aliás, quando fazes a laser Só podes depois fazer com Pronto, dei um jeitinho E o que é que aconteceu Ah, gato-oriço, não é? Ficou assim, um oricito Porque não fizeste a própria dívida E fizeste no dia a seguir Não, fiz no dia anterior Ok, então fizeste a depilação Fiz a depilação com a gilete no olho do cu Sim E fui fazer amor Ok E onde é que isto ia parar? Ias de dizer que fizeste depilação no ano Fiz a depilação no ano Fiz a depilação no ano Mas depois isto é uma graça qualquer Já sabias que tenhas a coisa bem organizada É, era isso E como é que correu? Ah, correu mal O sexo anal correu muito mal Porque o quarto dele era muito pequenino E não tínhamos aberto a janela Vamos falar de sexo anal neste episódio? Não, não vamos Não, não vamos Pronto É que eu sei que há muita gente a querer Pois há A querer fazer E eu tenho uma amiga que é especialista A Maria Não é, não digas nomes Tu já disseste três vezes Não Não, é doutora anal Doutora anal? Sim, não é a Maria É a Maria Não é Não é Não é Então agora não é Não é a Maria Nem se pode chamar assim Pois não, chama-se Não interessa É a doutora anal A doutora anal E quando nós fizermos os limites do sexo Porque não falámos os limites do sexo Pois não Iremos ao sexo anal Eu acho que nós falamos pouco de sexo No próximo episódio Sim, os limites do sexo E depois nunca mais falamos sobre sexo Nunca mais Acabou-se Porque as mulheres não devem falar de sexo Porque senão são umas bardajonas Enquanto que os homens Não é? Podem falar à vontade Sabe o que é que me aconteceu Na última vez que fui à depilação laser? O quê? Foi na semana passada Queimaram-me Queimaram-te Já, faço também na zona do Nesta zona No caminho da felicidade Não é como costumam dizer Sabe que eu tinha poucos Mas depois comecei a tirar com pinça Esta pinça E depois passas até mais, claro Ah sim, depois crescem um bocado mais grossos E depois crescem ali E depois encravam Ah, já sei onde que eu estava E eu passei a fazer depilação laser Por causa dos pelos encravados Eu lembro-me Eu tinha as varilhas Encravavam muito E eu até tinha vergonha De usar biquíni Tadinha Ah pá, sério Era mesmo assim Também tinha uma colega Olha, e também era de Coimbra Essa pessoa que tinha as peles encravados Eu acho que Eu sou da Fiera É porque a pele é muito grossa Então os pelos chegam ali E não conseguem Não conseguem furá-lo todo Já sei o que é que eu queria dizer Então rapei o olho do cu Mas é uma merda Mas espera aí Deixa-me só dizer Há um truque muito fixe Que é usar fucidine E aí eu posso dar a publicidade Ah, pois Farmacos Está tudo à vontade É usado para pelos encravados E unhas encravadas E que isto se gásse-os Vou só dizer isto Depois acabas o sexo anal Porque tinhas esquecido Sim Um dia estava no buffet De um chinês E estava um filho A queixar-se à mãe Já não senti Que tinha Uma unha encravada Do dedo do pé Que não sentia E eu queria E a mãe dizia Ah, corta Só que isso não é a solução Cortar Pois não Não E eu gritei assim Fucidino, chinesa Não, comecei a fazer Uma conversa com o Pedro A dizer Oh Pedro, já usaste fucidina? É E ele assim Hum, é bom para pelos encravados E para unhas, não é? E eu, sim Para passar a E acho que foi Foi serviço público Achas que sim? Achas que foram comprar Fucidino chinês? Futitini Olha Não, porque estamos no restaurante Olha, estavas a ouvir Então, rapei o olho do cu Porque ia fazer sexo anal E então, houve uma vez A única vez que eu fiz Depilação num cabeleireiro Com cera Porque nunca fiz Eu faço sempre em casa Que ela disse Quer fazer cu? E eu Como assim? E ela Quero ou não? E eu É Quero E fiquei cheia de medo Porque já tinha feito à frente Não é tanto E fazer depilação Vocês não têm a noção, meu E com a laser Um dos meus primeiros textos De 70 Há 10 anos Era sobre isso Foi eu ter feito depilação Cera na tchacha E de sentir Que a tchacha Foi com o papel E que eu fiquei com urinal de carne Isso é muito melhor a laser É, horrível Adiante Nunca na vida Bom E ela fez-me no rabo E não doeu Não doeu nada E eu disse Não doeu Ah, também só tinha 3 pelitos E eu pensava assim O que é que é pior? Ter muito pelo no rabo Ou ter só 3 pelos? Ter só 3 pelos como é óbvio Não, mas 3 pelos Parece-se tipo o cascão Dos fintel anal Eu sequer preferia ter um puff Sabes que eu tenho um problema É que sempre que alguém Me toca assim De levezinho no rabo Fico cheio de arrepios E tipo são bué Fico cheio de impressão Tocam como? Mostra Tipo, imagina Mas como é que se toca? Ah, e nas últimas vezes Sempre que vou fazer depilação a laser Vem uma estagiária Então estou de culpa ao ar Sim, mas é tipo assim Não Está A senhora Isso é mais ou menos comigo Então porque elas Elas metem primeiro Depois metem gel E às vezes Quando metem gel A aloe vera Metem depois mesmo no olho do cu Acho que a gaja está só a curtir Não, estou brincando Já viste toda a gente Põe-lhe a banana papaya Não, ninguém Não, você Ela não põe-lhe a no cu Não, mas massagem à volta Põe-lhe a vera Então ela passa Dói bué Tic, 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 tic A música de Nelson Freitas Freitas Era sobre o teu Então faz Tic Mas quando tocam a Adelaia Fico toda arrepiada Então eu ria-me E dizia assim Ah, desculpem Eu não estou Porque eu não queria que elas pensassem Que eu estava chitada Porque não estava Então eu tinha de explicar Estava-me a rir Porque tinha É sempre muito constrangedor Quando faço o rap Rita, desculpe Estás chitada Enquanto eu lhe depilo o olho do cu Não, não É só porque quando tocam a Adelaia Fico arrepiada e cheio de calor Não, não é calor Faz-me impressão Está bem É quando me falam ao ouvido Ficam arrepios no rap Por exemplo Devagarinho, a sério Vamos ver Não, não, não Só experimentar Só experimentar Vou dizer uma coisa Vou dizer uma coisa Mas é se se Lambera Não, não Lambera Ah, Rita Somos amigas ou não? Somos amigas Mas eu acho que isto é o limite da amizade Isto não é normal É outro programa Vou dizer-te um segredo É porque eu estou com o bigode Assim Diz Não, por acaso agora eu estou a ser bem Estás a ver? Faço a minha fica Mas já fiz também na Avenida de Roma Ah, e quando o pipi era aberto Agora o pipi é pobre Não, quando vi nas alaias Parva Quando vi em chelas mesmo Olha, em relação a homens Tu gostas de homens depilados ou não? Não, lá está Não gosto de nada Mas gostas deles com muito pelo? Pá, eles podem aparar Assim Por exemplo, o Unas O Unas tem posto fotos Entre um canu E eu confesso que aquilo é muita penugem Para o meu gosto Penugem? Eu não tenho Está cheio de apelo, meu No último ele parecia que estava tapado Com um cobertor Ah, estás a gozar E era ele próprio Estou-te a dizer Ah, olha Sabes que eu acabei de receber uma mensagem Da Carolina A dizer que recebeu o número do Ruben na rua E eu acho que ele faz a depilação em todo lado Então vá, bora ligar Espera aí O Ruben na rua Nós no programa anterior Sobre os limites do influencing Nós dissemos que ele era um dos limites máximos Porque eu tinha uma fotografia dele De cuecas Com Meia haste de pila E nós queríamos perguntar-lhe Se Se ele deu uma mãozinha Uma bombada Uma bombadita Uma meia canja Como disse Então, mas liga Espera aí Ele ainda não mandou o número Ainda estamos, sim Ainda Ainda estamos a gravar, sim Então vá Manda A Carolina é muito querida Propos para ela Pois é, eu gosto muito da Carolina Nós vimos Olha, vamos dizer à Carolina Que vamos dar-lhe tudo aquilo que nós recebemos Não, eu sei Não é? Ok, já Já Mandei-te para casa E depois pedimos um posto Para fazer a polícia da banana papai Já, mas olha Ia-te mostrar o Unas Com o cobertorzinho dele próprio Ah, ok Então, em relação aos homens Assim Cada um faz o que quer Olha aqui Notas perfeitamente De repente parecia um rabo Não é? Tipo, olha lá Um rabo de margem sul Com colares A cair pelo rei Pronto, tem boeda pelo Mas também ele já É um homem feito, não é? Vais ligar a rua de rua Antes de mais Gostas de homens depilados ou não? Muito pelo não consigo Ah, eu não gosto nada Prefiro aqueles que não têm pelo naturalmente Ah, eu não Ah, eu não gosto Eu gosto como tal e qual como é Eu não ligo Lá está, eu é como quiserem Mas Produtores, qual de vocês é que tem muito pelo E qual é que não tem? Mas atenção Mas só Ah, o chico está a mostrar Mas quando rapam com gilete Depois pica bem Portanto, isso também não é agradável Sim, sim Eu prefiro aqueles que não têm pelo naturalmente Se calhar que são os que têm mais estrogênio Ai, que vergonha Não consigo lembrar assim Ninguém que esteja aqui hoje Ai, Joana, vamos ligar Ai, que vergonha Não vai atender Sim, já estou a ligar Eu estou a ligar da bombada Mas o que é que isso tem a ver com hoje? Ai, depilação Depilação Que vergonha Ele agora deve estar no ginásio Nós não Ele é modelo Da elite model Não sei o quê Looking Looking good Looking my ass things Não vai, tens que não atender Queres que eu ligue? Liga tu Tenta outra vez Olha, que engraçado É parecido com o meu nif É É 23232 Olha, não atende Bem Ora bem Pois eu, por acaso É como quiserem, não é? Na verdade Como me sentirem melhor Sim, mas eu não gosto muito de pêlo Porque senão parece que estou na cama Que um senhor tem idade para ser meu pai Porque durante muito tempo Os pêlos foram um complexo Eu sempre fui muito complexada com pêlos E chega um ponto Porque eu sou muito peluda Não acho que sejas Pois, porque de pêlo Mas Por acaso não sou Eu até já fiz exames Para perceber assim Algum Desarranjo hormonal E tens? Não, não tenho desregulação Não, não tenho Mas paguei bó É pelos exames, meu Enfim, não interessa E tudo só por causa dos pêlos? Já, meu Eu pensava que tinha até Estou estronar mais Mas não Acho que ela não vai entender Sou só Pronto, tenho algo pêlo a mais Mas não Não tenho Mas o que é que é pêlo a mais? É de acordo com as imagens Que tu vês na televisão E portanto tens pêlo a mais? Não, sei lá Tipo, tenho bó nos braços Não tens nada bó nos braços Parece no queixo Com a idade acho que Para mim o limite máximo Não tem no fim São aquelas pessoas que se baixam E não sabes se é um gato Ou se é o resto da vida Não, mas espera Olha, eu estou daí Eu sou coberta por uma penugem Isso é penugem normal Tu não tens penugem Eu tenho Eu tenho boi Só que é loira, olha Pois, eu por acaso No verão também fica Mas Não tens pêlo a mais, Rita É porque tenho uma penugem rica Sabes qual é que é o teu problema? O teu problema é que tu és perfeita És lindíssima E tens de arranjar Tu não Mas de alguma forma Nós temos de estar sempre descontentes Com alguma coisa E a única coisa que tu poderias ficar Porque é estúpido São os pelos Não te podias pensar Nem no formato do teu corpo Nem na tua cara Não, pelos Não fossem os pelos Sabes o que é que ia ser? Sabes o que é que ia ser? A Filipe Agarrão Que é uma das minhas melhores amigas Que nós falamos aqui Sabes qual é que é o maior complexo dela? O umbigo, meu Vocês têm que parar Ah, porque o meu umbigo Ficou um bocado saído Vão à merda todas, meu Não é isso, Mariana Isso não são complexos Isso é tempo a mais na vida Repara, que eu também Na altura cheguei a trabalhar Na proteção civil Na serra O que é que isso tem a ver com pelos, Rita? Porque eu trabalhei com uma rapariga Que tinha mesmo um problema hormonal E ela sofria imenso com isso Tá bem, mas isso E tinha pelos na cara Se era o Wolverine da Rábida É outra coisa Não, mas é muito a mal E acho que devia E imagina Ela podia tomar comprimidos Só que não funcionam tão bem Como a lei E retrai outra coisa Só que devia haver apoio Porque é muito caro fazer A pêlação além Acho que devia ser o Estado Acho que devia ser um bocadinho Comparticipado, sim Mas quando é que é pela mais? Quando existe uma desregulação hormonal No caso dela, tinha E ela sofria imenso com essa merda, meu Estou sem E eu fico sensibilizada com isso Porque há muita gente A sentir-se mal com isso Pois é, com os pelos Sabes que, falando nisso Eu costumo ter um pelo aqui Eu tenho um aqui Só um Um que vai crescendo E que às vezes eu até faço E não encrava? Nunca Lá está E a minha pele não é Não é revolucionária como tu Mas olha Uma coisa que eu não consigo parar De fazer a depilação É nas axilas Olha As axilas eu sempre que tomo banho Sempre que tomo banho Vou lá com a gileta e faço Porque imagina E é tipo bárbaro Não posso estar assim Oh, Marco, é aqui E de repente É Não pode ser Isso não consigo ter pelas nas axilas Onde é que fazes depilação há mais tempo? Nas axilas Nas axilas eu é no busso Acho que foi onde eu comecei a fazer Isso é que o pé de Miguel Rato Digo já Miguel Rato Foi um dos meus melhores amigos Porque eu só tenho melhores amigos Porque não tenho amigos no geral São os quatro que são E estávamos no liceu E olha para mim O sol estava a bater de frente Ele disse assim Epá E eu Então fui para casa E fiz com a gileta do meu pai No busso? Já E começou a crescer E dante Não disseram que não devias fazer com a gileta? Não, porque não tive pessoas Que fossem muito próximas de mim Para dizer essas coisas E então Faltou-te uma amiga Oh, uma mãe Depende Já, faltou-te uma Como é que é assim? Se eu tocar no rabo assim? Não Não? Ok E pronto E foi por causa disso Ah, outra Também queria fazer depilação nas pernas Mas aí a minha mãe disse Não fazes nada Que não é preciso Então andei a descolorar as pernas Com os pelos das pernas Já com pelos tipo de um metro e meio E às vezes é perigoso O descolorante pode queimar Pois pode Mas não queimava E já tinha tipo Já era o homem das neves Só cariana Estás a ver? E não fazia depilação nas pernas Era horrível Quer dizer Ia para a praia E parecia que estava neoprendezinho Sim, por acaso As meninas antes de Eu lembro-me dessa época Não é? Na adolescência Que antes de depilarmos Descoloramos, não é? Sim Como se ninguém vai reparar E ah E depois andam para aí Mildas cheias de apelo Com aquelas botas, sabes Da neve Cheias de apelo Mas na praia Não No dia a dia Não é? Porque elas só descoloraram E portanto é assim que elas andam Por causa eu faço Onde é que tu fazes com lâmina? Em todo lado Faço nas axilas Faço nas axilas Nas varilhas Baixa tolerância à dor Sim, nas varilhas E também os espelos são fininhos Nota-se que são Meio lourinhos Olha, eu faço a gilete Na meia perna Portanto nesta zona Faço sempre a gilete Mostra às pessoas O que tens de trabalhar Eu agora Eu agora fiz pela primeira vez A laser nas axilas Portanto é deixar que eles caiam É soprar Sim Não cai Não cai Tenho desfoliar para ver se eles caem E o resto tem sido tudo a laser Ah, e o buço faço sempre com cera Pronto Fiz uma vez a laser Isto é uma boa dica para E eles dizem que tens depois Cortar com uma tesourinha Eu estou com medo E nem quero cortar isso Sabes que uma vez eu entrei Num cabeleireiro Entrei num cabeleireiro Quanto é que é para fazer o bigode? E toda a gente se riu Isso é o buço? Não, não, é o bigode No meu caso é mesmo o bigode Na época eu estava procurando figurantes Para com o bigode E eu pensei Se calhar posso ir Se não fizeram-se Será que podem ir buscar Mas eu estou a lourinho Não se nota Por acaso Quanto tempo é que aquece a ser? Olha, vamos ver Estamos a 21 minutos Não, não A ser Não, acho que não vai já Não, vou despechar Eu tenho medo que isto passe o efeito Joana, não me dói Mas dói, eu odeio estas merdas Mas espera aí Temos que separar a marca Então é assim Eu faço há muitos anos Eu antes de Eu deixei de ir a esteticistas Portanto, antes de fazer a laser Que é uma cena recente Fazia sempre com série Fazia sempre em casa Porque não me apetei estar a gastar Rios de dinheiro Quantos segundos? Já disseste Quantos segundos? E gosto de estar de cócoras Só eu Sem ter uma esteticista A meter-me cera no olho do rabo Ou nas beiças do pipi Olha, queres ligar? Fazes nas beiças? Nas bechechas? Faço com gilete Mas depois fica É pica O que eu faço é Mas depois podes lavar os dentes Pestes lá a pasta E lavas os dentes a alguém Ah, já percebi Não, sabes o que é que eu faço Para conseguir fazer assim com a gilete Pego no pipi com a mão Faço assim E puxo para cima Que é para proteger os dentes Porque não quero estar a cortar o fiambre E depois à volta E depois à volta É que faço com a gilete Mas é muito cedo É que as fãs Já Espera aí, já aqueciste? Obrigada Está aquecida, está ótima Deixa eu ver, tenho de ver Está aqui tudo Faz lá isso, Rita Vá lá Não quero estar mais na expectativa Então é assim Eu odeio essas cheiras de merda São incríveis Esta é a melhor E tem sido difícil Encontrar no supermercado Vem aqui, vem aqui, meu amor Não custa nada Rita, não quero fazer isto Primeiro eu precisava de tirar Atenção Primeiro é preciso Limpar Já Era difícil Não tem mais para aí Anda lá, caralho Primeiro convém Convém limpar Não é preciso tanto Para estar centrada Olha o ar Primeiro convém tirar Toda a maquilhagem Estás, tu tens, boa mama E eu também não estou lá Eu não Psycho As pessoas dizem Psycho com o P É psycho Vai adiante Tens de tirar a primeira maquilhagem Para que eu estou-te a ver pele Tens algum pele Pois tenho, eu não fiz Por causa disto É mesmo por causa disto E atenção Normalmente a espátula Anda lá, caralho Deixa eu estar Estou a fazer um tutorial Caralho Ah, não sou influencer Convém usar uma espátula de madeira Que vem com a cera Porquê que é ser de plástico? Porque não te queria Isso não está a ficar duro Joana, posso calar? Pode escalar? Rita, isso está a ficar duro E depois já as tuve Vai na calma, mulher Então é assim Normalmente é uma espátula de madeira Que diz assim Não Se estiver muito quente Neste caso Eu já estou habituada a fazer E este é mais higiênico Porque estou a usar a minha Deixa eu bater com o pé de nervos Desculpa Tem calma Tu não podes estar Não gosto mesmo desta merda Não podes Não, porque me vais magoar, Rita Só não quer ir marcar Já puseste o dedo Ah para o Joana, vá lá Rita É como se Quando me maquilha amigas Elas não param de falar Cala-te Fecha os olhos Não Não consigo fechar os olhos Pronto João está a agarrar Sabes porquê? Primeiro porque não está quente o suficiente Segundo, deixa de estar Espera aí Continua Espera lá, tenho para mais Não está quente o suficiente E estás com base E não devias estar Espera lá, anda cá E puseste aquele creme Fecha, fecha os olhos Porquê que tenho que fechar os olhos Caraças? Rita, não tiras os pelos de nariz Não Porquê? Ficam bem, não E se eu não tenho bigode Até a bochecha, caralho Cala, mulher, mas eu não consigo pôr bem Porque não acho que está cheio de pelos Estás a fazer depilação na bochecha, caralho Eu não estou cheio de pelos Não quero mais cheiro Espera lá, anda cá Rita Porquê que... Ah, eu não quero mesmo nada A fazer isto Eu não quero mesmo nada Joana, vá lá Seja escona Rita, eu não quero mesmo Joana Estou falando sério, eu não quero mesmo Joana Eu não quero mesmo Joana, isto não dói Confia em mim Mas tem de ser eu a fazer Então, mas faço eu Joana, deixa de me deixar Não, não Joana, olha o conceito de mento Tu estás de porta de me assediar E agora sou eu Foda-se Aguenta Aguenta Aguenta, amor Aguenta Deixa-me se tirar Deixa-me se tirar Para, Joana Ah pá, Joana, vá lá Não sejas foda Estão nos tirando o YouTube Porque isto é violência Não, olha Vou assim para a festa da minha Joana, vá lá Então tiro eu Então, mas tiro eu Se for isto eu não consigo Eu vou tirar Olha, eu não consigo ouvir O que é que ele está a dizer? Calma O que é que o Marco está a dizer? O Marco está a falar Vou para o outro lado Vou para o outro lado Deixa-me Joana Rita Confia em mim Rita Tu sabes que podias Rita, mas faço eu Não consigo, estou cheia de medo Calca só Isso não me dói Rita, eu juro Eu nem sequer estou Não estou a fazer posing Estava a tirar lá esta merda Foda-se Já, pá Joana, posso? Não Não Joana, eu tenho de tocar Eu tiro É assim É assim Sabes que vai ser mais fácil Se for eu é mais fácil Oh Rita, mas eu vou-te bater Caralho Eu vou-te bater Confias em mim? Não Confia em mim Rita, mas vai chegar a teclada Para, que vou-te tirar daquilo Tenho calma Isto não vai doer Eu não tenho sobretudo Tenho de parar Tenho de parar Tenho de parar Eu não consigo Isto é tão ridículo Eu também Esta merda Eu não consigo Joana, por favor Eu tenho de ter medo Oh Chico, podes vir aqui agora Não Não, não Não, não Não, não Joana, vá lá Não, isso não vai funcionar Põe numa música Sabe o que é que vai acontecer Vai ficar tudo aí Não, então vá Joana, não me agarres nas mãos Estou a que estás a ser violenta Vá lá Rita, eu tiro Não, Joana Porque é que deixas-te ser tu Mas porque é que não posso ser eu a tirar? Eu tiro Posso explicar só? Posso explicar só uma coisa? Porque a ideia era eu Ok Não, podes tocar na mão Porque estás-me a aleijar Tira Tira esta merda, meu Ah puta de caralho Joana Deste morros na barriga E tu tiraste meu bolso Mas nem se E ficou metade da cera aí Mas agora isto é uma merda Porque não deixa Estás sempre a falar Estás a tirar lá Estás a tirar lá Agora vou ter de tirar com a água Agora vão ficar assim para sempre Oh Chico Está aqui o copo Faz-te um copo Podes-me trazer só o papel higiênico Só para lhe tirar Olha, saiu sangue Não, isso é o teu batom Ok Estás sangada comigo Por eu ter medo Não, por me teres dado morros na barriga Oh Rita Mas é um instinto Então é assim Não, cuidado que não Ficas depois de escola Ai, mas tira-se a mão Se calma não faço o resto, não é? Não, agora tens de fazer É? Vou sair daqui Certeza? Sim, agora eu já consigo Já vi que não dói Não dói, pois não Não Absolutamente nada Não, cadito Não dói nada, Joana Mas eu pôs o creme Pois estou com o creme Mas não te magoei? Não, não Sabe quem é que me magoou? Não, a Irene quando saiu Não Não teres muito Ainda bem que não estou grávida, não é? Porque não Sabes lá Mas estou com o período Estás? Estou Por isso não estou grávida Sabes que às vezes Estás-se na mesma Mas não me aleijaste Não, ok Tens aqui uma borbolhinha Que agora se vê Ao bocado não vinha Porque estava à frente Vinha pela à frente É Aqui no nariz Eu dei-te morraças Aplode e combate Não dei Eu fiz assim Por acaso não estava Mas sabes que não me aleijei Porque tenho músculo na barriga É, não sei o que é isso Vamos fazer do outro lado? Está a ser divertido ver Está E há tempo sim Eu sei Tem que ir, Rita Fecha os olhos Porquê? Olha, eu vou tirar os fones Já, porque estamos trocadas Eu sinto Porque é para ver o lugar da cera Mas agora podemos trocar Que vais fazer do outro lado, não é? Vais ser mais Vais ser uma mulherzinha agora Ou vais agir Como assim? Como se fosses uma criança Bebê chorona Desculpa lá se não gosto Que me façam o buço, meu Epá Digo-te É a primeira e a última vez Que eu te faço também Ah, também não quer mais Mas estava a precisar Isto precisa de uma segunda de mão Então é assim Eu faço duas Ok Faço Como é? Faz assim Isto não está a pegar bem Porque estás com base Não convém ter a base E convém estar mais quente a cera Não vai doer nada Isto agora vai ser mais rápido Porque não vais armar Está? Espera lá, aguenta Espera lá Não falo agora Tenho que ir embora Espera lá Espera lá Joana Não estás a deixar Rita Eu não vou tirar Eu não te... Eu fiz a depilação Vá Eu tenho de calcar Como o Ceta me fez no Anos Calcar um bocadinho Será perfume velha? Não Será shampoo seco E sal Pede shampoo seco Como é que sabes Isto não... Espera Mas isto não pode ser a campanha Não vou tentar não ser Espera Deixa-me assegurar o telefone Então vá Se eu assegurar o telefone Então vá Exato Eu vi que juros Eu quero me ir embora Eu não estou a fazer de propósito sequer Vá lá Eu sei Ah eu sei Estás a ser as minas As pessoas gostam de nós Vá Um Aguenta Vá Tu és uma... Não para isto não Foda-me Anda lá Então vá Não Anda lá Se prendes a mão é mais difícil Sabes Vá Um, dois e três Foda-se Doeu, não? Não Agora tenho de tirar no meio Porque nota-se que tens aí pelo Mas... Está bom Não está? Estou bem Deixa-me tirar-te... O Chico está com o arboe triste Eu não queria estar a trabalhar para miúdas Porque... Estás a dar tristeza? Não estou Porque está-te a gostar muito isto Olha, mas faltam aí mais Mas estás a dar Pronto, isto iria demorar algum tempo Não convém fazer em direto Enquanto estão a fazer programas Porque primeiro podem ser agredidos pela pessoa Não, mas não valejaste Não? Não Está a ser fixe Porque é para a Ruth depois não dizer Está a se ver? Além de não a deixar falar Também lhe bate Eu não gosto disto E digo-vos uma coisa Se eu pudesse mandar... Eu estou bem cansada Ah, tu! Eu se... Mas olha, vês, estás muito melhor Olha, de lado Foda-se Eu se... Olha só Faz assim Ah, é giro Porque não faz Não faz Ventinho Eu agora estou... Eu se mandasse no mundo Eu acabaria com esta merda da depilação Eu não percebo porque é que nós mulheres Temos de fazer a depilação Eu não percebo porque é que não podemos ter bigode Eu não percebo porque é que não podemos ter axilas à vontade E podes Eu acho que a ideia é essa mesmo Não consigo porque a cena é Ou estamos todas juntas nisto É como quando uma classe quer receber mais Vai só uma patega ao gabinete do diretor Dizer baixo devia receber mais E as outras ficam na boa Não resulta Primeira classe toda Aquilo que eu propunha para este verão Ah, mas é que tens aqui a cena Ah, pois, não é? Ya Lá faz-nos E agora para a festa Eu acho que devíamos unir-nos todas E dizer assim Não Não Mas eu acho que a ideia Só que não é justo Se eu deixar o meu pipi com pelos E tu não deixares E depois, claro Que se alguém sabe que tu não tens Vai ao teu A conclusão do podcast é Mas ainda não falamos limite mínimo Qual é o limite mínimo? É tipo raminhos Que tem boa na pele Bora ligar o raminhos Mas espera lá Há pessoas O meu pai, por exemplo Nunca se pilou na vida E é um macaco autêntico E há presente nos ovos Não, em todo lado Parece que tem um ursinho De natura às costas Um dia tive Recebi umas visitas lá Do amigo meu de Erasmus E o meu pai me mostrou Um pelo que ele tem deste tamanho No mamilo Esse meu amigo E ele ficou escandalizado Aliás, para saber O meu pai toma banho Com uma escova de caiar paredes Nem sequer estou a brincar Não estou a brincar Ele usa isto Este escovilhão gigante Para se lavar Estou, raminhos Olá Estamos a ligar-te o Banana Papaya Olá, raminhos Ah, claro Estava-se mesmo a ver Porquê? Estava já Porque sim Para quem que ela vies de ligar Porquê que tu falas Parece que já bebeste Não era Não, mas já vos te bebes Olha Estou a comer Estou a comer Estás Estou em gola A gente espera Diz, diz Pode dizer Olha, nós estamos a falar Dos limites da depilação E nós achamos Que tu tens muito, muito pelo Já Meu tio Lá está Eu não tenho limites Na depilação Estás a ver? Mas, ou seja Tu tens Tu tens Tu quando apareces naquelas fotos desnudo Fizeste a depilação Estás a fotos desnudo Aquelas que tu tens para aí Não, havia umas Houve uma altura que eu não fazia Mas agora Já há um bom tempo faço Gosto Gostas E fazes com cera? Não Foda-se Não Ah, estás a ver? A Rita acabou de me fazer o bigode Em direto com cera O bigode é o buço Mas o bigode Qual deles? O meu, o meu Sim, mas qual deles? O de cima O de cima O do baixo O do lábio de cima Os lábios de cima Ó, Raminhos Eu fiz uma vez Fiz uma vez No peito com cera Ou melhor Fiz uma catarina Foi o melhor dia da vida dela Ah, claro E para mim Foi o pior Mas tu, ó Raminhos Eu faço é com aquela espuma do banho Sabes? Sei, claro Isso é que Sem dor, não é? Obviamente Mas o pelo é fixe É o ué da fixe aquilo O pelo é fixe porque Faz, dá espuma No banho Diz isso Mas nas partes Isso não se pode pôr nas partes Baixas, não é? O que é que não se pode pôr Nas partes baixas? Com gilete E olha E tens de agarrar com a mão também Tens de agarrar com a mão O texto que é para não se... Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer com gilete E faço com gilete E gosto de fazer Porque é a sensação mais próxima Que um gajo vai ter De estar naqueles filmes Em que o gajo tem que Desarmadilhar a bomba E corta ao fio É pela adrenalina É a adrenalina Mas tens de fazer Igual ao filme Se tu cortas a merda errada Mas não tens de fazer à pressa, não é? Para que não aparas Para que não aparas com uma tesourinha? Porque isso fica pelo mesmo Não, não, não Tu queres é ficar com os tomates Como os dos bebês, não é? Como os dos bebês? Pequentes? Eu não tenho filhos Portanto não se conheço Com os tomates dos bebês Não, mas já foste bebê, não é? E lembras-te? Sim, mas não me lembro dos meus tomates Não me lembro dos meus tomates Eu depois empreste-te um bebê Para tu veres Ok, e tu relativamente Àquilo que tu aprecias Nas mulheres A pílula para trás Não se tem que puxar A pílula para trás Acabou Não tens? Não tens? E eu depois falo sobre isso contigo Em privado Porque isto há assuntos O que é que tu achas Tu preferes um pipi totalmente depilado Meio depilado Só o lado esquerdo depilado Bué da farfa só embaixo O que é que tu... É pá, eu gosto Eu gosto Daquele clássico Do porno dos anos 90 Que é depilado Mas com o triangulozinho em cima Triângulo? Não, não, não Isso é pista de aterragem É tipo as pilhas varta Ok Sim Mas exatamente És? És? Quem é que sabe? Gosto Mas por baixo Mas estar a paradinho por baixo A paradinho Gosto de a paradinho E franguinho E totalmente franguinho Rapaz Já a experienciei E não é Franguinho aqui É toda a minha cena É visto para algumas coisas Estás a ver Mas... Para o sexo oral, não é? É para cima Não é... Franguinho assim nada, creca? É mais bonito, pá Não sei Porque depois ao mesmo tempo Cada vez Agora já não Porque eu não como carne Já há alguns anos Mas quando comia E cada vez que estava a arranjar um frango Só me fazia lembrar aquilo Estás a ver? Pá, aconteceu-me o mesmo Um amigo do ex-namorado meu Achava que eu não estava em casa Na casa de férias Onde nós fomos Ele tinha acabado de fazer A depilação integral Na pilinha Parece criança, não é? É, e ele disse assim Olha para aqui E eu vi E parece mesmo um frango Parece mesmo um frango Não deixei-me desovir Ele se fizesse o pico Está bem, não faz mal, Raminhos Um beijinho Um beijinho Que estamos mentindo Um beijinho Eu acho que um limite máximo Um beijinho Um beijinho Um beijinho É uma mulher que faz a laser Portanto, para sempre A depilação no pipi Conheço E fica totalmente Parece um bebê de criança, meu Eu tenho pena É, quando essa pessoa For velhinha Vai parecer na mesma Que tem um pipi de criança Mas cheio de gelhas De gelhas? Gelhas O que é que são gelhas? Gelhas É rugado São rugas São gelhas Então a tua t-shirt Está engelhada, vês? Ah pá, desculpa Se eu agora arrumo as coisas A Marie Kondo Mas eu também faço isso Eu nunca passo a ferro Pronto Eu não passo porque tenho Quem me passe Ai que burguesa de merda Olha, então é assim A senhora lá de casa Conclusões Conclusões no que toca A depilação Há que aceitar Que há gente que tem Muito pelo Há gente que tem pouco pelo Mas o que interessa É fazeres aquilo que Bem entenderes Exatamente Aquilo que te faz sentir melhor E uma dica A ir para casa Nos homens Se vocês a pararem A pila parece maior Beijinhos Achas? De certeza Ok Mas também é mais fofo E dá jeito para a espuma Para não doer tanto na testa Para fazeres espuma Por exemplo Às vezes eu uso um bocadinho Quando eu faço mais espuma No gel de banho Sim É nos braços E na pintilheira Depois Depois parece canetal Nas partes baixas Não canto Não? Está bem Qual é que era a música do início? Era Bambol Bambol Não Shakira Shakira Mas antes disso Sigam-nos no Instagram Banana Papaya Façam-se subscrever aqui no canal Do Maluco Beleza Comentem a dizer quais é que são Os vossos limites máximos E mínimos da depilação Como é que gostam dos vossos pipis E dos pipis alheiros E posso só mostrar o escovilhão Que o meu pai usa para tomar banho Para decair Pé ao pé da face Caiar paredes É isto que Não estou a brincar Ele usa mesmo isto para tomar banho Se calhar Foi que eu preciso Mas se bem que eu faço espuma em todo lado Bom Então vamos Vamos terminar Gostamos muito vocês Obrigada por nos seguirem E esperamos que estejam a gostar Nós gostamos muito E obrigado pelo feedback Tem sido muito fixe Para a Rita Tem sido muito fixe Para a Rita Eu fiz o buço Eu faço tudo por vocês Novos desafios Novos desafios Escrevam também aqui nos comentários E façam um like Está bem? Dê sugestões Agora vamos cantar Como é que era? Era Nossa Isso que já está bom Tenho que fazer Tenho que fazer Tenho que comprar a fruta Tá bom